Tenho certeza que algumas tendências passam reto de você. Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar da minha opinião sobre algumas tendências de eu não ter aderido a elas. Não fez a minha vontade, não fez o meu estilo, tá? Lembrando que esse é um vídeo collab com as minhas amigas e o link delas vai estar aqui abaixo no box de descrição. É uma tendência, gente, que eu vejo que já vem de muito tempo, né? E eu vejo ainda algumas pessoas fazendo isso. Eu até tenho algum vídeo ou outro aqui fazendo maquiagem que eu faço isso, mas eu explico um pouco. Mas não é nada assim muito o meu estilo. É iluminar aqui a pontinha do nariz. Dependendo do formato do nariz da pessoa fica ok, mas dependendo do formato do nariz não fica tão legal. E quando eu cheguei a iluminar essa ponta do nariz aqui, foi um iluminador bem sutil. Então, nada muito forte. Mas eu vejo que muitas meninas gostam desse efeito. E eu já não curto, não. Uma outra tendência, gente, que tá vindo já faz algum tempo. E assim, tem muitas pessoas que eu vejo que acham feio, mas na minha realidade eu vejo muitas. Muitas mulheres usando, gente. Os cílios. A colocação de cílios, né? A extensão de cílios. Não a extensão em si, mas que coloca aqueles cílios. Mas coloca de uma forma tão exagerada. Gente, é sério. Parece que a pessoa fica assim, ó. Não consegue abrir o olho, sabe? Fica muito pesado. Muitos cílios. Gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Por que que... Eu sei que a ideia de colocar esses cílios é pra facilitar a vida, né? Que você, tipo, acorda já pronta, cíliuda e tal. Mas no meu ponto de vista, é muito exagerado. Tem uma mulher que eu vi, que eu conversei com ela e eu vi, e que eu achei lindo. Mas assim, era algo bem discreto. Que realmente dava aquela impressão do acordei assim, sou cíliuda assim. Ela tem só no canto externo. E não é aquele cílio preto. O dela não. O dela era um tom... Diz ela que a moça não coloca preto. É marrom aqui no canto dela. E, gente, é sério. Só um pouquinho aqui no cantinho externo. Que já dá aquele up no olhar. Nossa, fica muito bonito. Foi a única que eu vi bonito. As outras, é tudo muito assim. E eu, gente, sério, no meu gosto aqui, não dá certo. Não fica bacana. Uma outra tendência de maquiagem que eu vi, eu não sei se fixou muito ou se ainda está vindo, né? Porque a gente estava naquelas maquiagens mais beauty, né? Aquela coisa mais leve, mais limpa. Sem tanta informação. E daí eu comecei a ver as meninas postando já umas maquiagens muito estilo... Nossa, quando eu era adolescente, me lembra muito o Ever Levine. Que era aquele lápis preto aqui, tudo muito escuro. Aí, às vezes, estava aquela suada, dava aquela borrada, gente. Isso era uma maquiagem que me lembrava muito a adolescência. Essa época, algo mais punk, assim. Eu não diria nem gótico, talvez algo um pouco mais punk. Na época da minha adolescência, era assim que a gente falava, né? Mas eu vi algumas meninas postando esse tipo de tendência. E eu hoje, pra minha beleza e pra minha idade, né? Temos que levar isso em consideração. A idade da pessoa que você fala. Então, eu já, tipo, passo batido um estilo de maquiagem, assim. Tudo muito pesado, tudo muito carregado. Eu, ultimamente, gente, nem tenho passado lápis aqui embaixo. Quando eu quero, eu só passo uma sombrinha marrom e tá ótimo. Hoje, eu entendo que, pra minha beleza e tal, o menos acaba me favorecendo mais, né? Uma outra tendência de maquiagem, também, que eu já tô vendo, ela já, acho que, de uns dois anos pra cá. E eu continuo vendo muitas mulheres assim. É algo que me dá um pouco de gastura. Normalmente, as pessoas têm, gente, isso aqui, ó. Faz um Vzinho aqui, né? Faz esse Vzinho. O arco do cupido faz o Vzinho. E o que eu vejo muito, gente, mas muito mesmo, é as pessoas ignorando essa entradinha, esse Vzinho. Então, na hora que vai passar o lápis, ou vai passar o batom, normalmente é o combo, né? É um contorno, que daí não faz o Vzinho, simplesmente vai reto. Reto. Esquece que existe um Vzinho aqui. E daí vem, passa o batom e passa aquele gloss. Gente, na minha, na minha pessoa, eu não acho bonito. Sabe? Eu penso, gente, tem aquelas bonecas, né? Blitz, Blitz, acho que é assim que fala. É, 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 aquelas bonecas que é assim, né? Parece um O. Que não tem esse Vzinho aqui na, na boca, no lábio. Eu falo, pra que isso, gente? Eu sei que existem pessoas que não têm esse Vzinho. Mas é raro. É raro. A maioria das pessoas tem o raio do Vzinho no lábio. E ignoram o Vzinho, gente. E daí fica aquele negócio que você vê que foi passado um lápis ali por cima, um batom, e daí vem o combo do gloss junto. Eu gosto de gloss, né? Não sou tão adepta ao gloss. Mas eu gosto, assim, um gloss mais sutil me agrada. Não aquele gloss muito babento, não gosto. Aquele gloss mais sutil me agrada. Mas, não vamos ignorar o Vzinho do lábio? Eu não sei por que as pessoas querem tanta beiça que até ignoram o Vzinho do lábio, gente. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu sei se isso me incomoda. Eu acho que você tem que considerar o seu Vzinho do lábio. Minha opinião. Mas eu tô aqui pra palpitar mesmo, tá? As coisas que eu passo batido e dando a minha justificativa, tá bom? E acho que seria isso, gente. São as coisas que eu mais vejo, assim, e que me incomodam, que eu acabo passando batido. E eu quero saber de você agora. Qual tendência você passa batido? Que você também olha e fala, gente, isso não me desse, não faria esse tipo de coisa na minha maquiagem, na minha beleza. Pode ser em relação à moda também, vestuário, tá? Vamos trocar umas ideias aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e, por favor, como eu disse, essa é a minha opinião. Eu vou respeitar a sua se você me falar que você gosta de tudo isso que eu disse que eu não gosto. Se você falar pra mim que gosta, tá tudo bem o seu direito de fazer uso e se sentir feliz, tá bom? Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.